Olá meninas, tudo bem? Hoje é sábado e eu vim mostrar para vocês as compras de supermercado que nós fizemos ontem e só chegou hoje, então a gente vai mostrar para vocês tudo certinho. Eu espero muito que vocês gostem, então é isso, bora conferir o vídeo. Meninas, eu vou mostrar minhas compras do mês. Eu comprei de tempero salsa, pimenta-do-reino com cominho, pimenta-do-reino, esse tempero aqui que eu vi no canal é Vida1, lemon pepper, um experimento, já comprei dois para experimentar, dois bicarbonates de sódio, orégano, orégano de novo, cominho e cominho e tempero baiano, um queijo ralado, duas farofas prontas, é da Ciamar Bacon e a da Quinino Pimenticante, sucos, a gente comprou cinco sucos, é da Tang, tudo misturado, compramos duas latas de sardinha da Palmeira, um fermento em pó da Doutor Optia, dois sachets de milho verde, dois pacotes de basilar, um espaguete e um bavete, três litros de leite, três caixinhas de leite condensado, duas caixinhas de creme de leite, dois molhos de tomate dessa marca Ciamar e dois extratos de tomate dessa marca Fugini, dois vinagres, um é esse branco aqui, álcool, e o outro é o tinto da Belmonte, e esse aqui é o Debonis Oriental, quatro litros de óleo, esse aqui é o da Soia, dois quilos de feijão, um rosalito e o outro é em pório São João, dois pacotes de café forte, um eu já coloquei lá pra fazer, um pacote de açúcar, um pacote de sazum, um pacote de galáxia penta da Rostina Foco, um quilo de farinha de treino, e dez pacotes de flacão especial pra fazer com esforça. De legumes, compramos batata, cebola, tomate, pimentão verde, pimentão vermelho, pimentão amarelo, compramos um abacate, limão, um pimentão verde também, esse aqui é o cará, cenoura, batata da terra, banana da terra, e um abacaxi. Também comprei o hortelã, que é ótimo pra fazer um chazinho, alho, alho, e colorau, esse aqui é o colorau mais bom que eu já comprei, já tem dois, três vezes, já tem dois meses que eu tô comprando, e eu amo, basta uma pitada e já fica vermelhinho. Olha, tio Chico, super recomendo. Carnes, nós compremos bacon, bacon, colchão mole, linguiça cambuí, asa, e também bisteca. Pururuca, e aqui tem tocinho. Dois frangos, manteigos, uma costela bovina, maçã no peito, pra panela, bisteca aqui. Duas margarinas dorianas, duas margarinas dorianas, de carne foi só essas mesmo. De produto de limpeza, eu comprei três esponjas de aço da Solan, um pacote de esponja, que vem quatro, esse é a Jax aqui, que é o Fresh Lemon, um pacote, uma caixa de brilhante, de 1,7 kg, uma água sanitária da Triex, duas pedras da Triex, que vem no saco, e duas de caixinha também da Triex, um creme dental da Colgate, uma vela, quatro detergentes IP, quatro sabonetes da Pumolive, uma batalha bucha, um pacote de saco de lixo de 100 litros, uma pedra de sabonho IP, um amaciante concentrado Downing, e um amaciante Baby Soft de 2 litros. Um papel alumínio, dessa marca Facilitar, e um pacotinho de saco para embalar carnes, Facilita também, um pacote de papel toalha da Suig, esse aqui, e um pacote de papel higiênico da Personal 16,15. Bom meninas, as compras foram essas, eu espero muito que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, não se esqueça de linkar em gostei, para me ajudar a divulgar o canal, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, deixa nos comentários, e não esquece de deixar seu like. Um beijo, até o próximo vídeo, tchau!